Antes da gente terminar, só quero dizer uma coisa muito simples pra vocês. Por muito tempo, muita gente achou que a oficina, a coisa mais importante que a gente tinha na vida, era a música. A música é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Mas era apenas uma ferramenta pra falar daquilo que a gente ama, que é Jesus. A oficina vai dar uma pausa, sim. Mas aquilo que nós temos no nosso coração continua. E se a oficina, de alguma maneira, abençoou a tua vida, e te motivou e te mostrou, de repente, de quem era Jesus. Que você possa fazer o mesmo. Que você possa ser luz lá fora. Que o teu evangelho não se resuma a escrita ou apenas na sua camiseta, mas que as pessoas possam ver Jesus na tua vida. Deus abençoe vocês. Eita glória, eita glória, 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 glória. Dê camelo, e a glória, glória, glória e a terra. É! 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 Humanos que vendem, humanos que compram Humanos que vendem, humanos que amam Humanos que amam, eu sou capaz de nada pra eu demonstrar Humanos que vendem a paz e estão na terra Quando vamos viver, eu vou parte do Deus Comigo e amanhã Eu quero ouvir vocês Eu não preciso a juventude, se enxergam o povo Eu não conheço ideia do que é o rei, eu sou o rei, eu sou o rei Eu não sei, eu sou o rei Eu tenho as casas que estão fora, eu faço todo mundo O rei que Deus sabe, eu tenho que dar a terra na mão A cara que eu sou o rei Quando vamos viver a vontade do Deus De viver seu amor Se liga, de uma porta a outra tempo não sai Eu sou o rei que o rei E eu sou o rei que o rei que invade do Deus No rei que eu sou o rei que vai vir o Deus Se liga, de uma porta a outra tempo não sai Legenda por Sônia Ruberti